Até porque, se esse crime ocorreu antes do período eleitoral e ele não veio à tona, até então se passou o período eleitoral em que a população elegeu o representante sem tomar conhecimento de um fato criminoso que prefere a isso. E esse fato criminoso é praticamente uma gravação muito contundente onde há uma solução de culpa ali, de culpabilidade muito cristalina. Então, é praticamente um réu confesso naqueles áudios. Muito pesados, eu confesso, em que a própria consulta citada no relatório diz que pode sim ser punido, ser avaliado os atos pretéritos ao mandato desde os conhecidos e que ofendam a honra do parlamento. E parece que se encaixam plenamente no caso em questão. Então, para uma maior análise e reflexão sobre esse ponto de vista, presidente, novo relator, eu vou pedir vistas para poder analisar um pouco melhor, mas, pela pesquisa rápida que fiz, esses são os fatos que circunscrevem a situação em si. É possível sim, ouve sim. Antigamente até se falava em estelionato eleitoral, em outros casos, pois hoje em um crime que a população não tomou conhecimento... Tomou, deputado, queríamos ser de janeiro de 22. Tomou, deputado, queríamos ser de janeiro de 22. Deputado, eu não, eu estou aqui na nossa lista, eu posso despertar todo o tempo. Eu estou dando a informação, pessoal. Eu estou aqui na nossa lista, todo o tempo vai poder fazer. Deputado Alexandre, eu concluí isso lá. Então, presidente, eu sei que se eu não fizer o pedido de vistas, eu sei que os outros colegas o farão, mas eu estou aqui justificando justamente... Eu sei que se eu fizer o pedido de vistas,